Música Lívia de Conferência e Prensa, porta-voz Jacinta Ana Paula da Costa Freitas Atetem, do artigo atnolo resseném, Constituição Ardetel, garante a cidadão voto e a direito a nesta onde participe a vida política, no exército cidadão voto e a direito onde participe a lição serã. Movimento Organização Sociedade Civil Hiraknebe, advoca a direitos humanos, democracia no eleição na organização de eficiência, Hiraknebe Serviço para promoção na proteção, direitos, emagro de eficiência e timor-leste, e a parte idanei foco a acessibilidade, no acomodação razoável, emagro de eficiência e eleição parlamentar, que se realiza dia 21 de maio de 2023. E o artigo 16, Constituição Ardetel, assegura emagro de ir a direitos, no obrigação nebe a nesta e a lei nia oi, no la ir a discriminação ba ema, tandé tira nha cor, raça, étnico, condição físico, não mental. E o artigo 46, K.R.D.T. Elmos, garante cidadão voto ir a direitos, onde participa a vida política, no exército direto, sufrazo, do artigo 47, K.R.D. El, onde participa a eleição Sira, no neemos, prevê ona a artigo 65, K.R.D. El, nebe a cita e eleição, o livre, secreto, seguro, e ma ida voto ida, no periódico. Portavoz nemos, recomenda, batêcniku Sira, a tua companhia, e maudeficência Sira, o de escolha, o de exército, sira, e direto. Makami Hakkara, que recomenda, que está um importante, ir a canessantuir, maine, baestai, no CN, ida, a tua melhor condição, físico, e a centro votação, sira, e a território, laran, pelo menos, e a condição, a tua emagro, deficiência, beleba, exerce, sira, e direto, o justo, no digno, e a rampa, simples, ruma, cabina de votos, badak, tu ir condição, postura, e mania, no for assistência, técnico, o enjira, é uma rodificência, presença, e a fã, pata em votação, rua, técnico, sira, e a centro votação, favor, acompanha, no russo, liu, é uma rodificência, matam, a tua escolha, é uma ida, nebe, prefere, liu, atutulo, minha rode, exerce, minha direto, tolo, precisa, e a tradução, lia, gestuar, baplano, debate, ca, dialogo, sira, entre, entre, partido político, sira, diretor executivo, associação deficiente, Timor-Leste, Cezaro da Silva, explica, se hala monitorização, e a processo, campanha eleitoral, totama, belição parlamentar, nebe, se acontece, e a lor, ronolo, ressen, idam, fulano, maio, tinan, riunrua, ronolo, ressen, tolo, amigoto, se hala monitorização, e a processo, nebe, balu, monitoriza, e a campanha, político, nebe, se hala, aban, e, to, eleição, a minha monitorização, ne, quando detecta, irregularidade de sira, a sorra, é malo, deficiencia, violação de direitos humanos, base de, a sociedade civil, me, na minha, na minha, lakói, a tua, violação de direitos humanos, ne, acontece, a tua, comete, a tua, política, na insira, a tua, é uma, na fato, invulnerável, para a lei, a processo, e da nem, e da cara, processo, de, legal, ser, na lei, diretor ejecutivo, associação deficiente timor-leste, ne, encorraza cidadão roto, ato exerce sirene direto, e a eleição parlamentar tinanê. Tambanejo subpolítico, na insira, precisa usar linguagem, ne, beijo digno, ba, emo, deficiente sirene, durante a campanha eleitoral. Juliana Pereira, Domingos Berre, GEMEN. E aí, Obrigado.